Nesta semana, a TVE apresenta Certo para Violino em Ré Menor Como solista, a gaúcha Brigitte Calone Sobre regência do maestro alemão Stefan Geiger Um espetáculo da OSPA realizado no Teatro São Pedro Na sequência da programação Sinfonia nº 13 de Johannes Brahms Considerado um gênio da música alemã Esta sinfonia tem uma particularidade Todos os movimentos terminam de forma serena E aí